Ok, depois da tempestade ter dado uma voltinha, estamos aqui a tratar de aproveitar que há sol para fazer aqui mais um pedaço da fundição. Entretanto o Pedro tem estado a fazer o seu desporto divertido que é morrer, literalmente. Ele está ali ao fundo, ali ao pé da impressora. Ele não vê nada, que é uma coisa engraçada. Portanto este jogo, para ele não estático. Pelo menos vês o teu buraco, um buraco aí atrás de ti. Não vejo nada. Não, atrás de ti. Ah, atrás de níveis. Vês o buraco, pronto. Aqui um grande buraco que supostamente deve ser para tapar. É, esse foi o buraco que eu estive a fazer por causa da tempestade. Ok, então já tenho aqui mais uma cobre, temos cobre como fartura. Agora dava-nos jeito de termos composto para fazer a armazenagem. Mas já gastámos o composto todo que trouxemos, acho eu. Tens composto contigo? Ah, não. Ok. Então, eu vou fazer aqui uma pequena exploração. Ah, eu morri ali, estás a ver? Olha, ainda eu morri ali. Está ali um X. Onde é que está o X? Onde é que está o X? Está ali na direção de, espera aí... Norte. Norte. Não vês o X? Não vejo o X, tu é que vês. É mais um daqueles bugs, engraçado. E se eu for lá? Agora... Vou morrer outra vez? Isto é essa de me grito aí. Ah, parou, 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 parou. Parou que agora quero fazer aqui um buraco. Juntos cá, montar aqui um... Sabes que estes chates da treta e onde é que está o meu X? Ainda lá, anda lá que quero encontrar o gato. Vai enchendo as cabeça para trás. Se conseguir, pois claro. Não, não vou conseguir porque o gajo já me está a dar 50% de oxigênio. Chantíssimo. Tens aqui um tether mesmo que já o pego. Já apanhou. Mas eu acho que aquele... Diz-me qual aqui é a direção. É nesta, é onde eu estou a caminhar. É aqui nesta direção. Está aqui por trás desta montanha. Ah, é umas cenas a voar. Era isso que eu estava a falar há bocado. Porque este é o planeta que tem aqui mais uns. Deixa eu ver que já me está aparecendo o X agora. Ah, não, não. Tá. Não, afinal aquele X não é neste planeta. É aquela nave que ficou em órbita. É capaz. Entretanto, deixa-me cá fazer aqui uma pequena experiência. Olha, eu vou recolher aqui duas tether junto a-te lá. Dá-lhe, dá-lhe. Estás aí a fazer esse surf para quê? Estou a fazer surf, viste? Sou um space surfer. Ok, vamos fazer aqui uma... Fazer uma experiência chamada... Vamos lá ver o que é que está aqui em baixo. Estás a nadar no meio do nada. Ah, tu não vês nada. Estamos numa gruta. Basicamente, estás a nadar no meio do nada. Fantástico. E tu estás a seguir? Pá, eu acho que se te seguir, eu vou cair no mundo. Portanto, eu vou... Espera aí. Não te mexas? Vou tirar um screenshot? Ok, fixe. Portanto, eu agora se der um passo, vou dar um passo em frente e vou morrer de certeza. Então vá lá. Vá lá que estamos a gravar isso em vídeo. Ora, aí está eu. Para ela desaparecer. Opa, não consigo. E agora vou voltar para cima outra vez. Não estás por mim? Eu continuo a descer. Continuo a descer. Estás-me a ver? Não. Não. Oi, estás aqui a passar. Eu estou basicamente... Pronto. Aqui mais outra gruta. Vou cair aqui nesta gruta. Pronto, olha. Vou cair aqui. Que satispa. Ai meu Deus. Isto não deixa de ser divertido, mas... Tanta coisa. Olha, vou perder o oxigênio. Isto é certinho. Estou a 50% oxigênio. O gajo continua. E pronto. E agora... Continua a cair? Pronto. E já cá estou fora. Yes. Consegui rotular. Estou atrás de ti. Estou a ir atrás de ti. Estou a ir atrás de ti. Estou a ir atrás de ti. Então olha, então não venhas para a gruta. Não, mas agora pode ser que esteja diferente. Deixa ela ver como é que ela está agora. Estou a ir atrás de ti. Não, não. Ela está aqui. Ela para mim está... Está igual. Uma porqueria basicamente. E vês o buraco que estou a fazer e não vês nada? Não vês nada. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu se fizer assim... Oi, oi, oi. Oi que apanhei um bug. Oi que apanhei um bug. É ele começar a fazer buracos. Volta para trás. Sai daí. Portanto, eu agora já vejo um buraco. Já vejo um buraco, pois. O problema... Não, anda para trás. Anda para trás. Não, aqui eu estou bem. Já vejo a caverna. É que eu... Isto de vez em quando tem um bug em que fica a fazer buraco e faz buraco em qualquer direção que eu viro o rato. Não, mas este buraco fui eu que fiz. Que é para poder alisar o terreno e ver a tua gruta. Sim. E agora já vejo a tua gruta, sim. Espera aí um bocadinho. Espera aí um bocadinho. Porque isto foi o que é isto? Foi o motor do jogo a corrigir este layout, de facto. Deixa lá ver se eu consigo fazer aqui alguma coisa. Está de vez aqui um espeto azul. Azul e vermelho. Não. Não? Então anda para trás que é para eu não te fazer um buraco para não te mandar para o meio do planeta. Está aqui um... Aí vejo um buraco. Está aqui uma coisa. Aqui vejo um buraco. Tu podes não acreditar, mas... Se eu vejo aqui um buraco. Não faças buracos onde eu estou para... Não. Estou aqui a tentar encher. Oh! Merda. Ups. Bom. Esta gruta não está com nada por isso vamos embora. Vamos embora. É de aqui que vou recolher as tedas. Vamos embora. Isto. Isto. Olha o que tenho agora que eu peço. Não está-se a pagar a luz. Não pagaste a conta para nós ficar sem luz. Ora então... Vou tentar subir aqui o muro. Ou eu vou tentar subir o muro. Ainda lá vai. Yeah. Subiu. Pronto. Estou de faltar. Há base que não tem nada. Yeah. Tem, tem. Tu é que não vês. E depois o que vai parecer muito estranho é quando tu estiveres a ver o vídeo. E ver a base depois. E veres exatamente como é que era a base. Pronto. Tem os seus momentos. Os seus momentos engraçados. Fazer um bocadinho de surf. Yeah. Olha eu a fazer surf. Não sei. Só vejo o bonequinho ali ao fundo. Estava a fazer surf basicamente. Ora bem. Volta. Olha tanto. Anda lá. Volta lá aqui a base que eu já encontrei aqui um depósito de... Espera aí que eu estou quase a cair pelo mundo abaixo. É titânio se não me engano. Exato. Eu também encontrei aqui titânio. Mas eu estou a cair pelo mundo abaixo. Tá. Abra aqui com cada buraco. Ui. Deixa lá ver o que é que isto é. Ah sim oxigênio. É lítio. Meu cara. Apanhei lítio. Vou. Lítio. Vamos. Deixamos chegar aqui ao pé da tether. Estou a ficar sem oxigênio. Again. Passa a vida nisto. Passa a vida nisto. Onde é que tu apanhas? 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 Onde é que é o fim desta tether? Onde eu estou? O problema destes planetas é que os gajos, eu não te vejo, não sou muito planos, não Vim para o lado de cá, anda para o lado de cá, é muito bom, para o sul, porque tu não vês a base, fica sem oxigênio, acho que vou regressar, pois esta para o lado de cá não foi lá muito feliz, vim para o lado de cá, está bem, eu estou, espera aí, estou a ver aqui, ah ok, espera aí, já sei onde estás, ah, aí, pronto, aí está bem, depois deixa lá ver se eu consigo apanhar alguma coisa, já consegui apanhar uma do ítio, o problema é que estes calhaus, se tu me tens a dinamite, aquilo dissolve-se tudo, não fica nada para contar a história. Tu deixa-me cá fazer a experiência. Eu já, faz, porque eu já fiz e rebenta tudo. Pois, eu ainda não pesquisei dinamite, pois, neste jogo não temos dinamite à disposição. Ok, bem, vou voltar à base para colocar ali o lítio na impressora, ou ao menos ao lado da impressora, para por a gente ter uma bateriazita, aqui, para você. Sei lá, pois vou fazer surf outra vez. Fazer morrer que é o que é. Não, eu e o surf somos uma cena de outro mundo. Vou aqui tentar apanhar aquilo que estava a tentar apanhar. Oh pronto, já me, esquece, ah, vai-te embora, não, não, não. Eu entro pelo planeta adentro, eu encontro, não pá, sobe, 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 dá para subires. Acho que já encontrei uma forma de resolver isto, sabes? Então. Se apontares o rato para o sítio onde queres ir e não mexeres em mais nada. Ele sobe. O gajo sobe. Portanto, se estivesse aqui dentro do planeta, aponta o rato. Agora vou morrer das alturas. Pronto, lá está. Eu não acredito. Tu achas isto normal? Eu não, eu não acho isto normal. Ah, salta, 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 tu vai ficar sem oxigênio. Agora vou morrer por falta de oxigênio, da mesma vez. Típico. Ah, 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 ah. Já tá, já respires? Já respires. Pronto. Pronto. O truque é, se caís dentro do planeta, apontas o rato a virar para cima, a visão a olhar para cima e deixas o gajo caminhar sozinho. O gajo começa a subir. Ok. Eu vou pôr aqui a fundição a trabalhar outra vez. Pois, acho que há algures aqui para a fundição, não é? É. Há algures aqui. Ou é o dentro da fundição? Não, para cá não estás, estás ao pé dos pães neste lado. Ok, cobre, temos cobre, cobre até a enjoar. Olá. Sim. Temos cobre até a enjoar. Ora. Eu não posso ajudar em nada, porque quase que não vejo nada. Isto do orgânico sai daqui são coisas para mais fácil. Toma. Estão mais coisas que a gente possa fazer aqui. Aqui não vale a pena estarmos a fazer carros. Sim, isto para carros não serve. Sim, porque isto não vale a pena. Se quiseres fazer um tanque, tem aqui vitânio. Eu não consigo... Ah, desse tanque. Está bem. Espera lá, posso fazê-lo eu. Estou. E dou o teu tanque já a fazer. Espera aí, entrei aqui. Estou aqui agora. Eu acho que vou conseguir porque tenho aqui titânio ao show. Pelo menos. Titânio, e aí consegui. Ok. Agora vou aqui apanhar oxigênio. Já fiz outro. Espera aí, vou só apanhar aqui oxigênio. Sim. Sim. Agora vou aqui a base. Ok. Quero bem. Entretanto... Estamos aqui há 13 minutos a andar de um lado para o outro. Não estamos a mostrar realmente nada de novo. Não estamos a mostrar realmente nada de novo. Se calhar o que nós fazemos é agarrarmos aqui nos materiais, atascamos as nossas, apesar de termos muito pouca resina, e vamos dar uma volta até outro planeta, vou só recolher aqui as armazenagens, retorados para a nave, eu não vejo nada, eu já lá estou dentro. Ok, então só vou aqui carregar isto. Estes gajos puseram estas cenas vermelhas a voar, isto pica a mal. Vai matar o pessoal, vai matar o pessoal, gosta de morrer, agora isto está tudo cheio aqui, está, deixe-me cá dar só uma voltinha, temos aqui dois celares que não ficam aqui a fazer nada, temos dois dos grandes, aqui um orgânico pode ficar na base, então vamos lá, dar uma volta. pode ser que o próximo mundo tenha hidrazina. O que eu queria mesmo experimentar era ter um exótico, porque eu penso que tenho lá coisas feitas. O exótico é só aquele que está fora da órbita neste momento. Exato, só temos aqui o com radiação, o estéril, podemos ir até ao estéril, lá à nossa lua. De lá até à nossa lua pode ser que tu vejas, vejas alguma coisa. A escala à base. Uma das coisas engraçadas, eles, nesta nave, diz que os pés são adaptáveis. Diz que eles estão ligeiramente tortos. Quando pôs-los num sítio inclinado eles ajustam à forma do terreno. Agora, vamos lá ver se vamos para aqui nuvens. O planeta do tipo planta-lua, que é o estéril, não tem nuvens. E outra característica, só tem três sítios de aterrágio, o planeta é muito pequeno. Supostamente é muito fácil fazer um buraco de um lado ao outro, eu nunca tentei, porque também não acho que seja uma coisa assim tão excitante. Vamos tentar aterrar ali neste lado, não sei se é neste. Já não me recordo se já cabem ou não, é por causa do que tenha vindo. Uma das características engraçadas do estéril é que ele também é muito rico em composto. Composto de resina. Ok, portanto, não vês nada? Não vês nada. Vês nada? Tens a nave, vês a nave? A Nazi. Então eu vou, já vou sair da nave, convém que a gente saia primeiro. Ok, então vamos lá fazer uma experiência. Vamos agarrar aqui em três resinas. Um, dois. E vamos fazer aqui uma extensão da nave. Estou a andar no ar. Estou a concessionar este lado. Este é um dos lados para fazer uma extensão da nave. Consegues ver aqui a extensão? Não. Sim, sim. A extensão estou a ver. E sim, vi. Perfeitamente. Esta está. Ok. Esta está fantástica. Sim. Ok. Então vamos só pôr aqui uma resina. Vamos só fazer aqui mais uma extensão. Para este lado. Vamos usar o truque de levantar o chão. Ora, entretanto, aqui está um buraco com uma gruta cheia de cenas que não interessam. Ali é só terreno. Sim. Olha, se quiseres fazer, começas a partir do preto. Aqui. Olha lá. Deixa-me lá ver. Deixa-me lá ver se a gente consegue. Epa, grande buraco que estás a fazer, meu. Ou sou eu? Não, és tu. Sou onde estou a fazer este buraco. Yep. Eu não estou a fazer nada, meu. Para. E agora sou eu. Também te apareceu o bug do buraco. Não. Tu estás sem energia. Pois é. Eu não sei o que é que se passa, mas... Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí que eu acho que vou fazer bosta. Sim. Pronto. Ok. Então agora... Então já descobriste o que é que estás a fazer? Eu já descobri que eu acho que era... Foi um bug aqui que eu não estava a carregar a lado nenhum. Bastava só apontar o rato. Pois. Esse era o que foi o buraco. Foi o problema que me deu há bocado. Bastava só apontar o rato aqui. Fez-me um buraco de craze. Sim. Foi exatamente essa coisa que me aconteceu. Agora o sol está a aparecer novamente. Então vamos só... Há ali um depósito de resina que eu quero ir recolher. Entretanto... Só vir aqui para recolher... A energia. Se quiseres fazer uma bateria de energia eu tenho litio. Tenho um item de litio. Não, não. Não é necessário. Eu não preciso. Ok. Não está por estudo que eu tenho que fazer aqui uma escadinha. Pois é. Era isso que eu estava a ver agora porque há aqui muitos. Ah. Não é necessário. Uma coisa engraçada destes planetas... Ah... Diferentes... É que... Tipo... Ah... Enquanto no terreno tu tens... Um depósito de resina que tem relativamente pouca resina... Aqui quando há é... Como nós chamamos de dizer na brincadeira... É a fartazana. É... Ok. Acho-te só... Expandir para cá. E... Vou levantar aqui isto ligeiramente. Ora. O que é que tu dizes que a gente faça primeiro? Pesquisa? Ah... Sim. Pesquisa parece-me bem. Isto já ficou aqui um buracão do cacete. Ora. Porque pesquisa é preciso composto que não temos. Fundição também. Hangar é ali. Deixa cá cá para o buraco que é para a malta não... Impressora. Cobra temos que cobrar até dizer chega. Vamos lá fazer minha impressora. Deixa-me ver o que é que há aqui. Aqui há o outro lado. De pedras a caírem do céu. O outro lado da gruta. Música. Há outra coisa que também é engraçado de notar. É a gravidade. A gravidade é completamente diferente. Assim que saís de um tipo de planeta para o outro. muda literalmente tudo agora vamos lá que se este rapaz nos dá Finalmente O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu agora como tenho dois tanques de oxigênio tenho que ter cuidado Porque não dá para fazer aquele truque de Ora deixem-me lá então ir até ali que estou com Estou com 50% quando posso ir à vontade Bem assim Portanto, entretanto Voltando aqui ao tópico de falar com o pessoal E explicar o que é que nós estamos a fazer Nós neste momento andamos literalmente na palhaçada Não há outra forma A carteira meu Sim, as carteiras aqui são muito grandes Não há outra explicação do que nós andamos a fazer Andamos a fazer a experiência do modo multiplayer Também ainda não tínhamos mostrado aqui nesta série do Astroneer Aparentemente como o jogo está construído em cima do motor Unreal 4 Unreal Engine 4 Que é um motor que é conhecido como Unreal Tournament E de jogos do tipo Doom Portanto First Person Shooters Há uma componente multiplayer muito notória no jogo Que em principio os programadores dos rapazes Os rapazes do System Era Tentaram explorar ao máximo E disseram-me Bom, já que estamos a fazer isto com o Engine Que tem multiplayer de raiz Bora lá fazer coisas engraçadas com o multiplayer E de facto O jogo está engraçado No planeta onde nós estávamos antes O Pedro não via absolutamente nada da base Neste momento ele aparentemente já consegue ver Sim, já vejo A base que nós fizemos Temos só aqui neste momento uma impressora feita Em que vamos só tentar construir qualquer coisa Conseguimos Temos aqui alumínio Algunos Que eu sei que há aqui alumínio No nosso stock Temos alumínio para construir Uma turbina eólica Pelo menos para termos um bocadinho de energia O vento Mas este planeta não é muito Não é muito abundante em recursos Pois Não é dado Não é de facto dado a Não é dado a recursos não É assim Eu recordo Eu recordo-me da outra vez que experimentei Eu fiz literalmente um buraco E apareciam-me recursos Apareciam-me A Cavernas há aqui umas quantas Sim, isso As cavernas agora é uma das novas pragas Que os programadores meteram no jogo Composto Composto Sim Diz-me para que lado é que estás Que é para levar uns cordões até aí Estou a... Sudoeste Sim, já vejo o teu icono a pescar Agora Ó pronto Ó Tinha de ser Já foste pelo dentro do meu Estás-me a ver? Estás-me a ver? Não Vou morrer... Vou morrer... Já estou a ver Já voltaste Eu... Aqui... Olha... Aqui assim Há montes, montes, montes de composto Vou abrir aqui um buraco Aqui assim Aqui nesta cratera Há uma carrada de composto Estou-te a levar oxigénio e energia Oxigénio eu tenho Eu tenho dois tanques Ok, obrigado Ora Então os estudos estás a ver composto Sabes o que é que eu estou a ver? Um buraco vazio Pera... Eu... Pera aí que eu... De onde eu vim... Olha ali Pronto... Ok... Estás a ver ele ali? Muito bem... Então para lá De onde eu vim havia muito Só que eu atravessei literalmente as paredes todas E... Ok... E com um bocadinho de sorte Isto leva-te às paredes Da outra caverna onde eu estava Aqui um bocadinho de estrelas Ok... Agora sim Vamos lá ver se eu consigo fazer aqui Uma rampa Ok Caramba... Isto tem mais composto ali É... Já estou a ver ali resina Do teu lado... Do lado direito Sim Olha... Ali... Olha... É... Olha... É... 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 Pera aí... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Pera aí... Não deixas ainda... Tomor... É... É... Bom vou largar aqui isto Já me aconteceu sair-me aqui um composto que foi para dentro da terra Que é aquele outro bug que também há E eu agora para alguma razão estou a andar muito devagar Estás-me a ver andar muito devagar? Não, estás a andar bem Pois mas eu estava a carregar no... Ah espera Ah o controle é que faz andar muito devagar Não ligues O controle faz andar devagar Está aqui estão aqui dois compostos Eu aclarguei Bom porque eu também vou sair de órbita Já se está a fazer tarde Ok Está bem? Só queria construir aqui mais uma coisita Luís continua aí, dá-lhe forte e feio Este planeta, este planeta é porreirito Estou, estou ainda cá estou Vou te só dizer um adeus onde é que tu andas Estou aqui, estou aqui a enfrentar a impressora Estás a enfrentar a impressora? Estás a enfrentar a impressora? Então olha, vou fazer assim Adeus amigo Luís E aí, tchau Um abraço Espera aí, deixa-me cá virar Depois faço assim E aí, tchau Depois faço assim E aí E aí E agora acho que dou um político E aí Um abraço Um abraço Um abraço Desaparece aí no espaço Agora sim Vou sair Vou ver se eu consigo sair Estás em vídeo Estás em vídeo Estás a sair em vídeo Vou sair Pronto E agora Vou recolher aqui As coisinhas todas As coisinhas que deixaste São dois oxigénes Dois painéis solares Aqui ficam para a posterioridade Pronto Amigo Luís Continuação de boa exploração no espaço E vemo-nos por aí E aí Abraço Obrigado por ter participado Tchau E pronto Tchau Vai também ficar a ver, não vai ficar à espera do próximo, portanto tivemos aqui um momento engraçado de muitos bugs e muitas coisas que não correram particularmente bem, mas pronto, esta é daquelas facetas que de facto não se vê muito nos videojogos que é os programadores realmente lançarem um jogo em modo pré-venda ou pré-alpha. No caso que eles dizem, não é pré-venda, o jogo já se encontra disponível para ser comprado, mas aquilo que eu sempre disse desde o início é esperem bugs, bugs divertidos, outros nem por isso, mas pronto, o jogo é extremamente viciante, como vocês veem a gente consegue passar aqui horas e horas e horas a explorar e a construir coisas e abrir buracos e morrer muitas vezes e pronto, deixo-vos então com esta visão aqui da nossa lua. E até breve.